Aplausos para a Evanguilha Hoje é sábado, eu vou lavar meu carro A cor dele é preto, é um atritom com motor envenenado Hoje é sábado, eu vou lavar meu carro A cor dele é preto, é um atritom com motor envenenado Quando a noite chegar, eu vou sair, vou curtir pra valer E alguém vou encontrar, ninguém vai ver porque tem vidro por mim Quando a noite chegar, eu vou sair, vou curtir pra valer Alguém vou encontrar, ninguém vai ver porque tem vidro por mim Vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo que o som, lá vem ele na sua atritom Vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo ouve o som, lá vem ele na sua atritom Hoje é sábado, eu vou lavar meu carro A cor dele é preto, é um atritom com motor envenenado Hoje é sábado, eu vou lavar meu carro A cor dele é preto, é um atritom com motor envenenado Quando a noite chegar, eu vou sair, vou curtir pra valer Alguém vou encontrar, ninguém vai ver porque tem vidro por mim Quando a noite chegar, eu vou sair, vou curtir pra valer Alguém vou encontrar, ninguém vai ver porque tem vidro por mim Vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo ouve o som, lá vem ele na sua atritom Vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo ouve o som, lá vem ele na sua atritom Vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo ouve o som, lá vem ele na sua atritom Eu vou ligar o som, completo é a minha atritom Quando passa todo mundo ouve o som, lá vem ele na sua atritom Muito bom, muito bom Obrigado, senhor Obrigado Obrigado Obrigado